Natália estaria grávida de Eliezer no Big Brother Brasil? Pois é né gente, a Natália é uma das participantes mais polêmicas da atual edição do Reality Show da Rede Globo de Televisão Como todo mundo sabe, ela tem um relacionamento com outro participante, o Eliezer Inclusive já pediu até que o Vini fosse lá na dispensa, pegar aquele preservativo para que os dois passassem uma noite juntos Mas né, está rolando uma teoria aí de que a Natália pode estar grávida e eu já explico para você o porquê na sequência Já perguntando de 0 a 10 que nota merece essa edição do BBB? Diz aí nos comentários Antes um recado rápido, não esqueça de se inscrever aqui no canal É só clicar no botão vermelho da inscrição Ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos em tempo real E você me encontra no Instagram, é o arroba jornalista Fernando Borges Gratidão sempre Natália, gente, foi alvo de uma previsão de uma sensitiva chamada Bruna Sensitiva A Bruna Sensitiva, antes mesmo de começar o BBB, disse que nessa edição ia ter uma desistência e uma expulsão De fato, já aconteceu a expulsão, a da Maria e também a desistência do Thiago Abravanel Na previsão feita pela Bruna Sensitiva, ela falava ainda que uma participante iria ficar grávida dentro do programa E agora, gente, a Natália chegou a falar que estava enjoada, que queria vomitar nos últimos dias E aí, aumentaram as especulações de que ela pode estar grávida do Eliezer Será, gente? Te encontro na próxima conexão